A FALSA UNIÃO DO NARCISISTA Olá amigos. Bem-vindos ao canal Reflexão e Luz. Sou muito grato pela sua companhia e sua valorosa participação neste espaço. No conteúdo do vídeo vou mostrar a você, do quanto a pessoa narcisista é falsa e traidora com todos que se envolver. Do perigo que uma convivência assim vai representar para nós. Conhecer alguém, se interessar por esta companhia, sentir atração e toda aquela química dentro de um envolvimento saudável. Aceitar como ela é. Por fim, começar a sentir amor, trata-se de algo mágico, muito gratificante para o nosso bem-estar. Mas ao mesmo tempo tudo muito difícil de acontecer da maneira como imaginamos. Trata-se do sonho de toda pessoa saudável, ou seja, conhecer alguém, se atrair, passar a conhecer melhor com o tempo. Poder dar e receber amor desta pessoa é algo muito gratificante. Quando duas pessoas verdadeiramente se gostam e se amam de verdade, poderá existir uma união saudável e duradoura. Um pacto acaba sendo selado entre ambos, mesmo que de forma natural e involuntária, sem precisar dizer nada. Esta união sincera vai fazer parte do pensamento e do desejo de cada um, sempre na mesma direção. A existência do amor verdadeiro entre um casal atraído, acabará, sendo o grande responsável para que esta união venha a dar certo e seja duradoura. Esta é a regra, a receita para uma convivência sincera e uma união perfeita com alguém. Mas esta regra não será observada pela pessoa narcisista, muito menos será respeitada. O que vai existir é uma falsa união, marcada pelo fingimento de alguém que estará mentindo estar feliz ao seu lado. O narcisista vai conhecer, você, encher seu coração de esperanças. Vai prometer o mundo, mas não vai existir compromisso algum com você. Não vai existir união e qualquer solidez na relação. Quando iniciamos um relacionamento com a pessoa narcisista, vamos estar ingressando num eterno pesadelo. O abusador narcisista fará questão de demonstrar a você, também a todas as pessoas mais próximas, que a união com é bastante séria, que ele está muito feliz e super realizado ao seu lado. Que ela encontrou o verdadeiro príncipe encantado. Mas tudo será mentira, não existindo transparência nas suas atitudes. Trata-se da idealização narcisista, voltada para o mal, dotada de manipulações que levam a total destruição. Uma ideia construída na mentira, sempre dependendo do impressionismo para convencer o outro. Narcisistas sentem-se desconfortáveis em todos os ambientes, pois não aceitam as pessoas. Sendo assim, o ambiente de um relacionamento não servirá para eles, pois exige tudo que não podem oferecer, principalmente união e companheirismo. Nas mãos da pessoa narcisista, passamos a ser peças de um jogo de xadrez. O narcisista vai querer manipular de acordo com a necessidade do jogo e do seu momento. Neste caso, jogo da falsa sedução e do falso amor vai imperar e destruir a sua autoestima. O narcisista vai estar com você neste tabuleiro de mentiras, obscuridade e muito horror, mas nunca unido como deveria estar, muito menos de como o abusador pretende demonstrar. Apenas no início da convivência ele vai demonstrar parceria, se mostrando amigo e bom ouvinte. Do restante você verá apenas grosseria, muita humilhação. Quanto mais o narcisista receber de você, maior será o seu desprezo. Ele acha que trata-se da sua obrigação em servi-lo. O grande mal é que normalmente a vítima tem este parceiro como um grande amigo. Mal sabe que você vai estar dormindo com o inimigo. Com a pessoa mais traiçoeira e maldosa que possa existir. Trata-se de anos de atraso em nossa vida. Seja na área emocional, profissional é, psicológica. Narcisistas deixam sequelas, marcas profundas de sofrimento que vão arruinar a nossa saúde de forma geral. Portanto quando a relação se acabar, quando o narcisista nos abandonar através do doloroso descarte, é engano dizer, perdi o meu parceiro, ou perdi a minha parceira. A pessoa narcisista nunca nos pertenceu. Nunca existiu uma união sincera com você. Apenas perdemos o nosso, tempo e toda a nossa dedicação, mas nada de valioso foi perdido. Na verdade foi um livramento. De que adiante estar com uma pessoa assim, que não tem união, que não sabe reconhecer a presença do outro. Normalmente lamentamos quando somos descartados, justamente por aquilo que nunca existiu de bom. Para que exista uma união perfeita entre um casal, ambos deverão lutar para isso. Principalmente, saber ceder. Mas com a pessoa narcisista será impossível. O narcisista jamais irá fazer a sua parte. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Faça sua inscrição no canal e venha fazer parte do nosso espaço você também. Compartilhe se você gostou do conteúdo. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. Tchau. Tchau, tchau.